Fala galera, bem-vindos ao Flow Sport Club, você está no Várzea, eu sou o David Jones e hoje eu vou falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Incompleta, que ainda faltam alguns jogos, mas teremos que falar sobre o escárnio que está acontecendo hoje. Eu achei que o maior absurdo que eu já ia ver nessa bola de ouro da vida é eles darem pro Messi de novo, mas superou muito, na minha opinião, o que vai, supostamente, acontecer. Calma, 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 é melhor, inclusive, eu prefiro, eu fechava com o Messi, vamos lá, boa tarde. Tudo bom, David Jones, boa tarde pra quem, né? Boa tarde pra quem, né? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, David Jones. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Kroos, que está a gente do Globocop, tudo bom, Kroos? O Globocop tomou no culo, cara. Caralho, peraí, eu não esperava o Globocop, confesso que o Globocop foi demais pra mim. Agora, boa tarde aí aos amigos, estou acompanhando, apesar de não ligar tanto, confesso, porque vivemos mundos, não, vivemos mundos que eu não acompanho muito mais o futebol europeu como outrora, mas estou acompanhando aí o quanto os senhores estão indignados com os acontecimentos recentes e anseio, vejam bem, anseio por vossas opiniões sobre. Não, a gente vai falar sobre isso, mas primeiro, a gente tem alguns culpados. A gente vai falar melhor sobre isso, mas eu quero deixar aqui a minha... Antes disso, deixa eu só perguntar aí, então quer dizer que você levou esses dois Neandertais ao estúdio de alta tecnologia e eles não estão habituados, né? Mas então, Croz, eles dois já tinham... Ano passado, ano passado, eles vieram aqui pro Flow Games, né? Ano passado de mim, eu vi que era... Ano passado, eles vieram aqui e tal, conhecem. Agora, a Vitória e a Fernanda estão completamente em choque. Ah, estão em choque? Estão achando que estão na Tesla, pô. Estão achando que aqui é... Tá ligado? Não, está achando. Está parecendo que é tipo tecnologia do espaço, pô. Exatamente, mas então, eu só queria dizer uma coisa, que tem dois culpados sobre o que pode ser que acontece hoje, né? Todo mundo está falando que o Rodrigo roubou a bola de ouro, mas roubaram as bolas do Vini, essa que é verdade, né? Peraí, cara. Mas, tem dois culpados. Primeiro, Matheus Capanema. Esse mesmo. Sabe por quê? Ele está mandando WhatsApp em pleno programa. Ele, ele, ele e os amiguinhos jornalistinhas dele que votam nesse negócio aí, né? Então, ele é um dos culpados. Fora que, fez um vídeo, fez um vídeo, ontem anteontem, não, tava lá, foi sexta, não, 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 foi sexta. Sexta-feira, eu vi você gravando. Ah, sexta, sexta. Botando, ah, top 10 era a bola de ouro, ele botou o Vini em primeiro e botou o Rodri em segundo. E todo mundo achou que o Rodri, Rodri, não foi todo mundo, o Rodri, os comentários, né? Não, os comentários, o Bisco Lassia não sabe nada de bola, bola de ouro é meu ovo, era isso. O Rodri, ele não foi o melhor jogador de nenhum time dele, de nada, nenhuma temporada, dessa última temporada. Mas ele foi o melhor jogador da Europa, recebeu o prêmio. Não, não foi, pô. Recebeu o prêmio. Tudo bem, mas não foi, aí que tá. Recebeu o prêmio. Mas tudo bem. Aí não, e aí o Rodri deve ganhar. Ou seja, Matheus já tinha informações privilegiadas dos amiguinhos dele, francês, a blé, 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 né? Já tá. Falei quem é o francês? A blé, blé, blé. A verdade é que a gente apura. É, assim, a discussão nas Europa já era essa aí, já há algum tempo, já. Eu tô te falando aqui antes do programa, lá no CBS Golaso, que talvez seja o programa principal de Champions no mundo, que tem o Henry, o Kera e tal, eles foram dois contra um, o Rodri lá no programa, pô. Não, mas os caras, o problema é que eles queriam, até dezembro do ano passado, eles queriam porque queriam dar pro Belling. É, verdade. Só que o Belling teve uma segunda metade muito ruim, muito ruim, e a Inglaterra foi muito mal na Euro e ele não jogou nada. É. E o Vini e o Júlio decidiu. Sim, e o mata-mata da Champions, ele foi assim, né? Exato, foi muito mal. E aí, com isso, ele automaticamente saiu da disputa, o PSG do Mbappé e o Euro, né? Não tem nem o que falar. Aí ficou entre o Vini e o Rodri, só que assim, eles estavam torcendo pro Brasil não ganhar e o Vini não tá no protagonista da Copa América. Isso aconteceu. E o Rodri conseguiu ganhar, não por culpa dele também, mas assim, ele também jogou bem, mas a parada é, os caras queriam. E aí, gente, a gente tem que entender como é que é no Ratio de Futebol. Se ele ganhou a melhor da Eurocopa, sendo que o Yamal fez o que fez, o Dani Homo fez o que fez, já tem uma parada pré-estabelecida também. Pois é. Mas, na verdade, o Real é o culpado. Disso que possivelmente vai acontecer hoje, infelizmente, é da nossa casa. Igor Triscar. E ele mesmo? O Igor, pela primeira vez, está lá no evento do Bola de Ouro. Ele tá lá na França. E um negócio que era dado como certo... Por ele, inclusive. Por ele, inclusive, para o Brasil. O Igor tá lá e zicou o Bola de Ouro. Gente do céu. Olha, vou falar para vocês, viu? O Iguinho tem que ser proibido aí de atravessar qualquer fronteira. Galera não sabia aqui. É premiação, né? Galera não sabia aqui do chat que o Igor tava lá. Tá lá, galera. Ele tá lá. Ah, agora sabe. Quem quiser ver, pode ir nos arrobas dele aí no Instagram e etc. Agora, Dava, Caio. Davi, Caio. Eu tenho uma reclamação do nosso amigo jornalistinha de rosa aí. Por favor. O quê? Eu preciso apontar um gravíssimo erro que ele cometeu aí em um dos vídeos em que gravou recentemente. Ah. Onde eu pude visualizar aí e apontarei sem nenhum tipo de remorso. Tá bom. Porque, veja bem. Ele fez um vídeo no Instagram do Flow Sport Club listando, né? Os candidatos à Bola de Ouro. Aham. Tudo bem. E lá estavam nomes que, de fato, necessitavam estar, como o Bellingham, né? Tá o nosso querido norueguês... Rala. Legal, sim. O ídolo dele... Voltou? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Voltou. O grande ídolo de... O único, né? Que tem ele como ídolo, que é o Matheus, o nosso querido Harry Kane. Inclusive, coloquei ele muito abaixo do que deveria, tá? Tony Cross, né? Assim, realmente, uma lista que faz sentido. Aí eu pergunto a todos vocês. Por que Diachos e Yuri Alberto não estão nessa lista? Ah, não. Pô, ele fez esse preâmbulo todo, essa patifaria toda. E eu sou um rádico. Eu sou um rádico. Pra isso. Pera aí. Você alugou nossos ouvidos pra isso? Vermelho, vermelho. Como assim? Não, pera aí. Deixa eu só ver se eu entendi. Você é uma vergonha. Esses cartões, quer dizer que vocês não concordam comigo? Não, quer dizer que você não está aí, Taqueri, igual o Fagner, pra ter carta branca. É um cartão vermelho. Que é isso, cara? Cartão vermelho. Pelo amor de Deus, tá? Entretanto, vocês querem uma informação? O João falou de Yuri Alberto. O Bagrescore soltou aqui um comparativo... Bagrescore, muito bom. ...y Yuri Alberto e Rodri. Muito bom. 50 jogos pra cada, 23 gols pro Gilberto, 10 pro Rodri, 6 assistências pro Gilberto, 14 pro Rodri. Dá um total de 29 participações pro Yuri, 24 participações pro Rodri. E aí? E aí, como é que vocês ficam com esse cartão vermelho? Não, gostei, Caio. O Caio, o único da mesa que foi atrás de informações, apresentou rádios e contra-argumentou esses cartões vermelhos ridículos que vocês me deram, hein? Que eu mesmo dei, entendeu? É sobre isso. Galera, olha só. Só pra vocês entenderem, pra quem não tá acompanhando as notícias de hoje, é o seguinte. Hoje vai ter, obviamente, o Ballon d'Or. A gente vai fazer o programa assim que acabar esse, a gente vai acompanhar o Ballon d'Or aqui. Que é considerado a maior premiação do ano do futebol e tal. E o grande favorito era o Vinícius Júnior, pela temporada que fez o que ele fez na Champions. Assim, foi o jogador mais decisivo, foi, assim, não preciso explicar o que aconteceu na temporada passada. Real Madrid campeão, coisa e tal. E aí, né, foi dado hoje cedo, Fabrício Romano deu essa informação, depois foi apurado e foi confirmado, que o Real Madrid não vai para a França. O Real Madrid inteiro. Lembrando que o Real Madrid concorre como melhor time. Melhor técnico, melhor técnico. O Bellerham concorre, Mbappé. Então, um monte de gente. O time inteiro não vai. Ah, ou seja, e aí eu já li mais sobre algum, o Marca, é, publicou agora, falando que isso é o Real Madrid, é... É a resposta do Real Madrid ao resultado? A UEFA, porque eles acham que isso tem influência da UEFA. Porque eles querem dar para o Rodrigo, a Eurocopa, pipipi, papopó, né? E assim, não dá, eu acho que não dá para dar para o Dani Ovo e o Yamal ainda, sabe qual é a coisa assim? O Yamal já dava, pô, já... Olha... Não dá, não dá, não dá. Não dá porque não deram o prêmio da Euro. Se tivesse dado o prêmio da Euro... Não, não dava porque ele vai ganhar o Golden Boy. Não, tudo bem. Ele vai ganhar o Golden Boy ainda. Tudo bem, tudo bem. Mas se tivesse dado o prêmio da Euro, podia meter uma dessa do, ah, o mais novo que ganhou tudo e o caralho. Mas não deu nem o prêmio da... Só que o Barcelona foi bem um pai ano passado, né, velho, com chave. Isso que é foda. A competição que ele decidiu não deram o prêmio, porra, e aí vai... É, pois é, né? E aí é justamente... Mas diga, John, o John ia falar alguma coisa. É, ia falar alguma coisa. Não, não, o que eu ia falar é que esse papo da UEFA querer dar o... O prêmio para um jogadorzinho predileto aí, esse papo é meio comembol, né? É um papo... É, comembol quer ser o UEFA, pô. É um papo que é o UEFA, gente. Todo mundo tem o seu, pô. Exato. Então assim, isso é o... Aí é demais, né, cara? Eu vi... Quem que falou isso? Acho que eu vi algum dos jornalistas grandes falando isso. É... Que o... Não, não, peraí, Dava. O quê? Peraí, eu preciso ler isso. Por favor. Isso é fantástico. Vitória manda no grupo. Cadê? Queridos, Cardoso deixou chocolate para vocês aqui. Se quiserem só falar. Eu quero. Eu quero, por favor. Era só isso mesmo, achei incrível. Eu nem tinha visto a mensagem ligada. A pergunta que não quer falar. Vai chegar para você? É, não vai estar chegando. Have a break? Have a break? Have a break? Vitória, pega uma aguinha para mim, por favor. Vai lá, Dava. Segue o programa aí. Segue o programa. Desculpa. E aí, né, o que alguns jornalistas já estão falando é porque existe, né, uma briga grande entre os clubes da Europa, que são poderosíssimos, com a FIFA e com a UEFA. E a UEFA é, né, filhinha da FIFA ali, fica ali, né, família. E os clubes... Depende, né? É, não. É... Não, por isso é família. É, não é. Briga e... Ok, beleza. É, e o que acontece, a realidade, a realidade é que os clubes europeus não precisam da UEFA e da FIFA pra porra nenhuma. Essas entidades tomaram conta do futebol e mandam neles e foda-se, né. E existem essas brigas, o Super Mundial tem pauta, tem a ver com tudo isso. E o Real Madrid, como o maior clube do mundo, o campeão da Champions League, todas essas coisas aí, vai fazer esse ato que é um ato político de não ir pra França, né, todo mundo não ir pra França, né. É, porque mesmo, olha, se você for pegar, tem... é totalmente comum o jogador que não ganha ir pra, 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 pra o evento, né. E não ir também. Também. Mas eles estão entendendo que isso é a UEFA fazendo a Flora da Real Madrid. Mas é uma bosta essa por vazar, né. A realidade é essa. Vaza sempre, né, fazer o quê? Não, não sempre vaza. Ué. Toda vez que o Cristiano não ganhou, ele não foi, pô. É, eu sabia. Mas é ruim isso. Claro. É ruim, tipo, é legal ter a parada. Porque, por exemplo, eu entendo, no caso do Rodri, sabe que não tem como não ser? Ele chegou de muleta, mano. Eles não iam fazer ele de muleta, entendeu? Pra ficar no segundo lugar. Ah, sim. Ele fez cirurgia agora. Totalmente, eu não tinha visto isso. Então ele chegou de muleta na parada. Não tem como ele não ganhar. Vai ser. Pois é, sim. É que esse que é o negócio, né, que é o que a galera tá falando, eu tô vendo, né, é muito isso. A galera pegando, o Rodri não foi nem o melhor jogador da Premier League, nem o melhor jogador da Champions League, nem o melhor jogador da Eurocopa. Que ele ganhou o prêmio. Nem da Premier League. É, da Premier League eu falei também. E aí... Nem do City, pô. Nem do City, nem das Pan. Não, mas a gente vai entrar numa parada que é, assim, o papo, realmente, ele não foi o melhor jogador da temporada, foi o Vini. Sim. Mas tirando o Vini, cara, entre outros, vai ser ele, gente. Não, tudo bem. Tipo, assim, a parada é, o porquê não é o Vini e aí tem vários motivos que a gente tem que debater. Eu sempre falo isso, eu vou continuar falando. O Vini Jr, nossa seleção, ele é um bagre. Isso é notório. É porque eu acho que não começou a chover, Dava, a gente viu o Yuri Alberto. Não tá jogando com chuva, cara. Mas isso é fato. Não só ele, como quase todo mundo que tá lá. Joga muito mal, vai muito abaixo e tal, não sei o quê. Beleza. Olha, é só uma coisa sobre essa piadinha do nosso amigo Maisena aí. No ano, o Yuri tem mais gols que o Bundudo, viu? Vou te falar só uma coisa. Silêncio. Silêncio constrangedor. Ninguém no mundo tem mais participações em gol que o Hulk desde que chegou no Atlético. Isso aí é só isso que eu tenho pra dizer. Odava. Hã? Participações em gol e gol. Fala pra mim. Ué, tudo é gol, né? Tudo é gol. Não é de brincadeira, pô? Tô falando com o cara que finaliza, que executa gol. O Bundudo não chega nem perto do Yuri. Como é que o senhor tem a coragem, a cara de pau? O cara tá em duas semifinais de matamata. Calma aí. Calma, cara. O Yuri também. Pô, tem que fazer. Tem que fazer. Foi ele de nada. Foi ele de nada. Mas estava lá. Tem que fazer. Bom, e aí assim, né? Mas se você... Eu nem acompanho muito o futebol, né? É... Europeu. Eu vejo aí as fases final da Champions League. Isso tu vê, cara. Tipo assim, o que o Vini Jr. fez nessa temporada do Real Madrid, na Champions League, os momentos decisivos, é o que faz o cara ganhar esse... Que normalmente se faz o cara ganhar esse abalo de ouro, né? E a gente tá vendo que não vai acontecer. E é um negócio bizarro, né? Que tá rolando agora. Assim, não aconteceu ainda. Não, não vai acontecer. Mas vai acontecer. Mas vai acontecer. Não tem como, Davi. Não tem como mais. Esse movimento do Real Madrid, e é uma questão... É uma questão interessante que, se você reparar, desde o Cristiano Ronaldo, em 2008, a bola de ouro é entregue ou pro Messi ou pro jogador do Real Madrid. E essa vai ser a primeira vez que não vai ser pra nenhum dos dois em 16 anos, né? Então, mas aí a gente tem que entrar numa situação que é... Foi o Benzema, o Modric. Foi o Cristiano Ronaldo, o Modric e o Benzema. Então, mas aí tem aquela situação que a galera tá querendo dar a bola de ouro pro Lewandowski, agora que ele foi pra Barcelona, né? Tem esse detalhe também. Advinte. Advinte. Tem esse movimento. E tem uma situação que a gente tem que falar que é... Eles não estão dando pra um jogador do Barcelona e do Real Madrid, mas eles estão dando pra espanhol. Exatamente. É esse o movimento. Não, o Curio Crazy mandou dois reais aqui e falou... Leva ganhou também, não. Leva não ganhou a bola de ouro. Ele pode ganhar talvez agora, galera. Bola de ouro não existiu em 2020, rapaziada. Ele falou... Carvajal ganhou a euro e a Champions. Tem isso também, né? Não, o Carvajal vai estar... Carvajal fazia mais sentido, pô. Não, o Carvajal, eu vou te falar que eu acho que ele vai estar no top 10, tá? Ah, não, deve estar? Que isso, cara. Jogou muita bola, pô. Aí o Alexander Argo mandou dois reais e falou aqui, ó... Ué, tá explicado pra você que eu preciso desenhar a influência que a UEFA vai ter nessa votação? Pô, peraí, gente. Não, e existe o prêmio da UEFA também, tá? Mas aí, gente, não, tem uma outra situação que a gente tem que entrar e que não é isso. Que é aquele... Que é o primeiro torço, assim, sabe? É o hominho, sabe? É o hominho, é o hominho. É o hominho, que a parada é... A mídia... A gente já falou que a mídia mais forte do mundo é a mídia espanhola. Uhum. Juntamente da francesa. É... Por isso... Achei que era do eixo. Não. Essa ainda... Ainda tá um pouco atrás, senão o Vini Jr. tinha ganhado, tá? O crocão. Mas o... Os dois, é... Tanto a espanhola quanto a francesa, é o movimento Mbappé, gente. A parada é eles vão... Eles querem dar essa bola de ouro pro Mbappé daqui um... Pô, era pra ser esse ano. Mas não vai dar pro próximo. Tá, se o Mbappé tivesse ganhado a França, tivesse ganhado a Copa do Rio, pô. Se o Real Madrid ganhar a Champions League, é do Mbappé, independente de quem... Se fizer o gol de final, caralho. Acho que não tem como. Pô, mas o Mbappé tá falando que ele tá que nem o Gabigol? Mais impedimento que gol? É, e aí ele errou dois gols contra o Barcelona, que é uma coisa assustadora. No 4 a 0, o Barcelona virou, Rafa! E foram dois... Dois gols impedidos, oito impedimentos no jogo. Que isso? Não, e ele errou dois gols com o cara a cara. É que na França... Então, ou seja, quatro gols perdidos. Na França, a linha lá pra ele era a mais tranquila, né? A linha era a mais grossa ali na França do Mbappé. E curioso, só uma parada que eu vi no 4 a 3 a 3, todos os anos que o Barcelona aplicou 4 a 0, pelo menos quatro gols diferentes do Real Madrid, o Real Madrid foi campeão na Champions. Ah, de novo? Dezoito, vinte e dois, vinte e quatro já foi. Nesse ano foi esse, entendeu? Ah, tá, entendi. Sempre tem, sempre tem. Entendi. Então, eu tô falando que o Real Madrid ganha e fica cansado, descansado, tá tudo bem, toma taca. Mas o que eu ia falar disso, Rodardo, é que a imprensa espanhola, inclusive, começou um movimento tanto de que não adianta hoje, tá? Os caras começaram a soltar. Não adianta você só marcar gols e ganhar títulos. Você tem que ter... Influência. Influência e se posicionar. De fato. Ai! O que ele quer dizer? Você não pode brigar com você. Ai! Basicamente... Eu vou posicionar. Você não pode brigar com você. Já já vou posicionar. Já já vou posicionar. É o contrário. Eles estão querendo condenar a atitude do Vini. É isso que tá rolando. Mas sim, só porque isso tem influência também. O que ela faz, que no caso, na cabeça deles é dançar, é provocar... Ih, rapaz, peraí. Breaking news. Breaking news. Diga. O Globo deu isso. Em comunicado a AFP... O que é AFP? Associação Francesa de Alguma Coisa? A putaria, sei lá. Olha, seria incrível você for player. Será que era jogador? Sei lá. Futebol player, eu acho. Em comunicado a AFP, Real Madrid se pronuncia sobre a ausência da cerimônia na Bola de Ouro. A declaração do Real Madrid é curta. A Bola de Ouro não respeita o Real Madrid. Nossa! Eita porra! Literalmente, a postura do Clube Merengue é unânime. A Bola de Ouro deixa de existir para o Real. Eita caralho! Não, é... Sério? É, ué. Ele tirou... Rapaz, foda! Foda! Ele tirou por foda! É que assim, tecnicamente a Bola de Ouro não acabou ano passado? Não, não... O negócio do Messi? É, né? É, então... Não, assim, tipo... Caralho! De... Falando, nós aqui que... Nós que assistimos. Tipo, a gente ainda dá esse prestígio pro prêmio que faz o que faz ano após ano? A gente sempre dá o prestígio. Não, tudo bem. Tô perguntando, assim, como nós aqui mesmo. Silvina e Ganhazes. Pergunta de bar. Ó, legal. É foda. É que eu vou dar o prestígio. É tipo, cara, eu tô perguntando. Realmente a pergunta é genuína. Eu acho que a grande questão é... Mas olha, direto de Santo André... Ô, Matheus, você continua aí? Diga. Direto aqui de Santo André... Chique, Chique Bahia. E é Santo André aqui, minha terrinha. Preciso afirmar que, mais do que nunca, eu sou a La Madri, hein? Caraca, velho! Pica! Ô, louco! Pica, pô! Não, mas aí a gente pode falar que... Florentino Pérez maior que Infantino e o caralho, né? Não, isso aí é... É o Papatini, não tem jeito. Mas assim, muito foda. Mas é porque a grande questão que eu tava vendo... Eu tava lendo nos noticiários que é... O Real Madrid não deve... O técnico do ano deve ser o Delafonte da Espanha. O jogador do ano deve ser o Rodri. E todos os jogadores que o Real Madrid tava... E o Real Madrid ia ficar em segundo, terceiro e quarto. Ou seja, Vinícius, Bellingham e Mbappé. Esse é o papo. E não faz realmente sentido que você for pegar todos os resultados. Porque esses caras, velho... O que eles jogam de futebol individualmente, gente... É uma premiação que eu acho que a grande parada é... Tem que premiar quem jogou mais bola... Mas não é só por... Antes dá um prêmio por posição, cara. Porque a bola de ouro... Você quer ver quem é um cara diferente. Não tem como. Feita a diferença, que influenciou mais... A gente vai falar do Carnaval durante anos... A gente vai falar do Moodle durante anos... É isso, cara.